E aí galerinha, tudo bem? Eu vou lá e aí não pode cair aqui no chão. Se cair no chão, tem que ir aqui, começa aqui, vai. Ela não vai participar só um pouco, né? E aí vai, pula aqui, pula lá, pula lá, depois volta aqui, volta aqui. E aí depois tem que voltar aqui, tá bom? 1, 2, 3 e aí, pula lá. Aqui eu tenho medo. Será que eu consigo, gente? Eu tenho medo. Aê! Deixa eu jogar aqui. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Aqui tá de boa, não é boa. Vai para o seu risco. Sai para o seu risco. Vai. E aí, gente, consegui. Deixa o seu like.